oi oi gente em nosso vídeo de hoje é o que muitas pessoas ainda têm dúvidas como trocar a foto do perfil do seu facebook no seu celular então vamos lá vamos lá entrar no nosso facebook ok entramos no facebook que a gente vai fazer bom quando o facebook abrir você vai no seu nome onde está escrito teu nome clica nele ele abriu aqui como que a gente vai editar foto está vendo a foto aqui vocês estão vendo uma canetinha nessa foto nós vamos clicar nessa canetinha aqui tem pra você ver a foto escolher a partir das fotos do seu facebook ou você vai carregar uma foto do seu computador então vamos lá escolher a vamos carregar uma do computador só para demonstrar vou botar uma foto qualquer aqui bom vou escolher essa foto aqui exemplo cliquei nela cliquei duas vezes aqui aparece para você tá cortando a foto para mim está ótimo tá então eu vou clicar em concluir ele vai processar e ele vai mudar a foto aqui e prontinho já mudou a foto até recebi aqui no celular ó uma notificação o carregamento facebook aqui ó concluído prontinho vamos supor que eu não quisesse carregar a foto do meu perfil do computador perdão mas eu quero carregar a foto diretamente da minha galeria do meu facebook então eu vou clicar aqui e vou procurar para uma foto qual eu queira bom a foto que eu quero é essa vou escolher ela vou estar clicando nela bom aqui ela vai baixando a foto perfil e aqui é para mim cortar a foto deixa eu pegar aqui no meu celular tá vendo então eu vou arrastar para cá ó eu quero só esse pedaço aqui aí o resto ela vai cortar aí vou clicar aqui em concluir agora vai estar atualizando a foto do perfil prontinho vamos voltar lá se eu sair do álbum ele vai atualizar aqui quando ele atualizar a gente vai receber já a mensagem aqui prontinho ele atualizou bem fácil né bem simples e aqui pra você ver a foto que não tem necessidade de você tá clicando bom espero que vocês tenham gostado do vídeo nosso vídeo de hoje é bem simples básico espero que tenha ajudado vocês então não se esqueça de seguir nossas redes sociais também curtir nosso facebook também nosso instagram e não se esqueça de se inscrever em nosso canal é isso então até mais tchau tchau